Oi pessoal, aqui é a Margot e hoje faremos uma geleia romântica de pétalas de rosas. Fique com a gente até o final. Vamos usar uma xícara de água, uma xícara de açúcar e um limão e 600 gramas de pétalas de rosas vermelhas. Fogo ligado. Coloquei água. Açúcar. E suco de limão. Vamos ferver por 10 minutos até se transformar em uma calda. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho para receber as próximas receitas. Nesse momento, adicionaremos as pétalas de rosas. Com delicadeza, vamos misturando as pétalas com a cauda. Música 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 Quando chegar nesse ponto, onde eles já soltaram toda a essência das pétalas, vamos coar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Volteia o fogo com a geleia por mais uns 3 minutos e já está pronta Vamos colocar no pote ainda quente, que ela está bem líquida No momento que a geleia esfriar, ela vai ficar firme E assim ficou pronta a nossa romântica geleia de rosas Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!